Estranho Estranho, é tão estranho Estranho, que eu desço e fiz-te apenas uma vez Estranho, que logo fui me apaixonar Por você, sabe, eu não pude esquecer O seu olhar Só agora sempre ser Para sempre ser o seu Estranho Estranho É tão estranho Estranho É tão estranho Estranho Que eu me ame tanto, tanto, tanto assim Estranho Que a mim você não lembrei mais Tudo que existiu entre nós Me faz sofrer Eu preciso tanto de amor Você não quer voltar Estranho Estranho Que eu me tivesse visto apenas uma vez Estranho 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 E logo fui me apaixonar Por você Sabe, sabe, eu não pude esquecer O seu olhar Só agora sei que serei Pra sempre seu, seu Só seu Estranho É tão estranho